Aqui é a sala de armamento do Dr. Petro, onde é que são colocados esse tubo aí, para ser experimentos lançados. Andando ao largo do tubo de lançamento, a gente vem andando por aqui e chega aqui na estação de tubo de lançamento mesmo, tá aqui os baita, coitado de quem leva né, é isso aí.